Para o senhor Catimbando, começando mais um vídeo aqui no canal Catimbeiro, hoje que é dia 8 de novembro de 2020 o Grêmio vai começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro no Maracanã e já tá saindo as escalações ali falando em escalação Grêmio Fluminense, tá? No Maracanã, no turno, o Grêmio ganhou de 1x0 o gol do Diego Souza que inclusive foi o primeiro vlog que eu gravei nessa minha retomada do YouTube desde lá esse, se eu não me engano, é o 38º vídeo cara, o Grêmio já jogou jogo pra caralho nesses 3 meses, hein? 90 e os últimos 80 e poucos dias muito jogo, meu Deus, é quase... enfim, é jogo pra caramba e o Grêmio ganhando hoje, seria muito importante uma vitória hoje porque botaria o Grêmio numa posição muito, muito boa no Campeonato Brasileiro e é isso, ali a escalação do Grêmio Paulo Vitor, Orejuel, David Braz, Rodrigues, Diogo Barbosa o meio campo com Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre no ataque, Luiz Fernando, Pepe e Tchurim é basicamente um misto quente, né? bem quente, inclusive, não é 100% reserva mas como o Renato sempre fazia agora ele tá botando metade e metade isso é muito, muito, muito bom muito bom eu gostei bastante dessa escalação o Grêmio anunciou o César Pinares meio campista, camisa 10 da Universidade Católica fez gol no Grêmio, inclusive que eu fiquei puto aqui, que ele deu o chapeuzinho no goleiro e os caralhos no goleiro, que eu digo é o Vanderlei, né? que é o único goleiro que consegue tomar um chapeuzinho na pequena área depois do jogo tem live no canal do Duker tá aqui embaixo na descrição os parceiros do canal estão aqui embaixo minhas redes sociais estão aqui embaixo e vamos pro vídeo, né? vamos pro vídeo hoje tive aniversário pra ir só cheguei em casa agora e só comecei a gravar o vlog agora também olha aí o Helmos uma coisa que eu nunca esperei que acontecesse com a minha pessoa aconteceu hoje fui no aniversário que tinha docinhos, salgadinhos uma tia minha e... cara, nem fiquei com vontade de comer tava só pra chegar em casa e meter... tá gravando? tá gravando uma massazinha e começou o jogo caiu ver o Pepe e o Churinho junto no ataque e já partiu o Pepe ali, ó puta merda e o Orejuela foi convocado pra seleção da Colômbia ele, o Kahneman pra Argentina, né? óbvio pra brasileiro não teve ninguém, né? acho que foram só esses dois e só com o Grêmio na próxima rodada agora contra o... próxima rodada não, né? próximo jogo contra o Cuiabá tá lá Pepe jogada do Churinho Churinho, Churinho, Churinho Tchumflains cruzou no pé do Pepe talvez não tá impedido, não tá? foi uma pifada do Jean-Pierre pro Luiz Fernando aqui na... aham aqui na ponta direita o Churinho dominou dentro da área botou pro meio e o Churinho já tinha botado uma bola na trave antes num levantamento do Diogo Barbosa 1x0 Pepe MPP MPP já tem quantos gols no Brasileirão? não aparece ali, mas aí ia aparecer saiu bem na hora aí que bigodeira do Jean-Pierre, hein? tá louco vamos ver se o VAR não vai achar alguma coisa pra anular esse gol aí mas eu acho que não 1x0 pro Grêmio 20 e poucos minutos deixa eu ver que hora é agora não tenho pela cara ali ainda é, vai fazer meia hora de jogo 29 minutos ganhando de cabeça dando uns passes bons roubou uma bola ali no meio campo agora botou o Pepe o Pepe no contra-ataque um carrinho desarmando o cara foi um passe praticamente pro Pepe mas o Pepe daí se viu com uns 4x5 do Fluminense aí não conseguiu avançar pegador aí por um acaso não, mas sobrando tem que botar o VAR pra fazer a live depois tum 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 Grêmio fim de papo 1x0 pro Grêmio tem que dar uma coisinha pra tomar agora pelo menos na transmissão ali da Sport TV eles não deram o porquê mas o Renato tirou o Pepe talvez poupado, né? e botou o Everton Everton Cardoso aquele canhoto no lugar dele aí sendo assim eu gostaria como ele é canhoto, né? que botasse ele lá na direita e o Luiz Fernando aqui na esquerda daí fica com o pé trocado por que por que que ele não chutou pro gol? e vão dar a falta? vão dar a falta cara, o Grêmio tá bem no jogo hoje, gente juro incrível, assim é surpreendente assim a atuação do Grêmio até aqui na minha opinião, né? ele vai fechar quase 20 minutos do segundo tempo agora o Grêmio e o Renato vão fazer outra substância que é tirar o Luiz Fernando, eu acho pra botar o Ferreira eu acho que é isso acho que essa que vai ser a troca o Luiz Fernando bem no jogo só achei ele um pouco tímido mas acho que ele podia tentar mais jogada mas ele dá uma segurada na hora assim que é pra arrancar o Tchurin muito bem muito bem mesmo deu uma entrevista muito engraçada no do intervalo falando que ele ficou feliz com o passe pro ele ficou feliz com o passe pro PP mas espera que o próximo gol seja dele na verdade o Renato tirou o Tchurin não tirou o Luiz Fernando mas daí vai ficar com Everton Ferreira Luiz Fernando de GPR ali naquele naquele ataque só gurizada de correria sem nenhum centroavante de origem ali no no quarteto ofensivo e o que eu tava falando é que o Grêmio tá bem cara tá bem no jogo tô gostando a mesma animação que eu vi na escalação eu tô vendo com o futebol o Grêmio tá jogando bola sabe Mateuzinho jogando muita bola o Tonhão seguro nas águas o David Brás é chovendo molhada ele sempre tem aquela nota 6 assim o Diogo Barbosa cada vez mais adaptado ao Grêmio o Orejuela é meio faceiro meio domingueiro mas quando a bola cai no pé dele ele sai coisa boa também o Darlan o Darlan é outro cara cara que tinha que ter mais chance no Grêmio tô gostando muito 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 eu gosto muito do estilo de futebol do Darlan eu acho ele com a bola no pé apesar dele não ser tecnicamente melhor que o Mateuzinho por exemplo eu acho que ele tem ele tem decisões melhores que a do Mateuzinho sabe o Mateuzinho sempre fica um segundinho a mais com a bola no pé o Darlan da minha percepção ele solta a bola sempre na hora certa assim e o cara do Fluminense ali teve um afundamento no rosto ali tu viu tá com um buraco na cara ali do lado direito ali do olho 43 minutos do segundo tempo o segundo tempo foi praticamente o Fluminense inteiro com a bola 60 e poucos por cento de posse de bola o Grêmio muito parecido com o jogo contra o Juventude só que quando a bola caía no pé do Grêmio saia muito mais jogado o Grêmio teve hoje pelo menos olha o Paulo Vitor hoje o Grêmio tá tendo muita chance tá 1x0 ainda mas o Grêmio já teve uma conta esse ano agora pouco inclusive de matar esse jogo eu tô muito preocupado nesses minutos finais aí porque o Grêmio deixou de matar o jogo o Fluminense não criou nenhuma chance clara e real de gol mas o Grêmio criou várias nesse segundo tempo até no primeiro já tinha criado uma ou outra também bola na trave com o Churinho no segundo tempo também e... só que o Grêmio não matou o jogo mas cara o Grêmio jogou muita bola hoje eu gostei muito do que eu vi do Grêmio hoje pelo menos agora vai fechar 44 mais os acréscimos não sei o Renato deu uma catimbada ali nas substituições provavelmente a juíza na real eu ia dizer o juiz mas é a juíza vai dar bastante ah tinha que ter dado passe vai dar bastante acréscimo e a gente vai falar muito sobre esse jogo na live vou deixar aqui embaixo na descrição que daí lá na live eu consigo falar mais tempo né a gente sempre fica uma hora uma hora e cinco minutos ao vivo então dá pra dá pra explorar bem os assuntos mas em resumo aqui no vlog eu digo cara o Grêmio mais um jogo jogando bem jogando bem mesmo bah fico até com expectativas lá em cima lá em cima principalmente pro jogo agora da Copa do Brasil contra o Cuiabá né que é lá no Mato Grosso não sei se o Grêmio vai direto do Rio pra lá mas tá dando pra se iludir até no Campeonato Brasileiro hein Grêmio mantendo fazendo esses três pontos hoje ganhando do Goiás o jogo atrasado ganhando os jogos na arena buscando um resultado um ponto aqui outro aqui fora outra ali fora de casa e daí agora Cuiabá e Guarani nos mata-mata dá pra dar uma iludida boa acaba professora e é nossa vai 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 bota na área foda-se olha lá Tassiano faz gol em dois jogos seguido daí olha lá e vai acabar já pra acabar falta 10 segundos pra acabar cara eu tô realmente faceiro com essa vitória do Grêmio acabou 1 a 0 terceira vitória do Grêmio seguida no Campeonato Brasileiro Atlético Paranaense Bragantino e agora o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro o Grêmio pega o Ceará no sábado que vem que vai ter eleições né no domingo então todos os jogos vão ser sexta e sábado eu acho sábado e segunda podem confirmar aí no Google mas eu acho que é mais ou menos isso eu sei que o Grêmio joga no sábado 19 horas na arena contra o Ceará mas antes tem o duelo contra o Cuiabá na Copa do Brasil né que é nessa quarta às 19 massa que é e aí a é e Obrigado.